. 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 Excelente, eu diria. Falei. Então, Teresa, quando eu for, deixa eu ver, o Aldir Blanc, aí sim a gente compra o apartamento. Bom, no dia que você for ao Aldir Blanc, você compra coisa melhor, né? E com a coisa da violência, o preço de um apartamento desses despencou. Gente, que ideia é essa de comprar apartamento, hein? Bom, eu tenho que comprar, né? Você pensou? A gente velhinho, pagando anuguel, Deus me livre. Vocês são chatos, sabe? Vocês não sonham, não é? O que é? Você sempre quis escrever um livro. Eu agora te chamo pra escrever o livro. Isso era um sonho, não era? Era. Eu sempre quis ter uma filha linda, quando eu tava grávida, eu sonhava com uma filha linda. Mãe, eu não sou mais criança, mãe. Tá tudo bem? Faz o seguinte, depois que você sair aí, passa lá em casa. Você tem um amante? Isso é um livro sobre a Tijuca, não é autoajuda, não, Tereza. Eu cansei de vocês, passei, mas eu cansei de vocês, eu cansei de você, eu cansei de marcas. Peça que terás, entendeu? Você acha que a vida é assim? Não é assim, não. Chata. Divino, insano, tempo de menino é muito mais humano.